Nossa candidatura soma duas coisas boas. Trabalhei com Dilma e juntas concluiremos as obras da Copa. Mas isso não basta. Quero, com minha equipe de técnicos, resolver as filas na saúde, o medo nas ruas e a má qualidade dos ônibus. Agora, tu que decides se vamos continuar só fazendo as obras da Copa ou se vamos também renovar a política para cuidar de verdade das pessoas. A CIDADE NO BRASIL